Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muca trazendo para você a nossa quarta série do Forza Horizon 1. Eu estou aqui ainda com o meu Toyota Supra, tem alguns eventos aqui para a gente fazer, tem um evento de exibição aqui próximo. Tem algumas corridas, eu quero deixar o nosso Toyota Supra na classe A 100%, tem outros eventos aqui. Cara, eu acho que eu vou deixar para pegar depois os carros abandonados, depois vamos ver se a gente consegue deixar todos e fazer um vídeo só de pegando carros abandonados. Aí tem uma corrida aqui para a gente fazer, ela é classe A, então eu vou focar o nosso carro, eu estou com 55 mil, acho que vai dar para a gente colocar ele na classe A completa com 55 mil, deixa eu ir lá. Beleza, eu tirei o aerofólio, coloquei esse aerofólio da cor do carro, para-choque também. Vou ver se dá para controlar dessa forma aqui, suspensão também, ele está bem rebaixado. Eu resolvi trocar a cor dele também, eu espero que não fique tão saturada, né, essa cor laranja aqui. Então, beleza, mano, nosso carro está na classe A 600, né, então vamos fazer esse evento aqui com o chefão. 6 quilômetros, o mapinha aqui é grande, né, 6 quilômetros de distância, eu sempre esqueço de apertar a embreagem na hora de arrancar com o carro. Então vamos para lá, vamos cortar direto para lá, porque 6 quilômetros é uma distância bem considerável, o carro está bem rápido, hein. Beleza, a gente está chegando aqui, mano, um RX-7, olha o que que fez com o carro. Ficou com um bico, mano. Arrebentou a lateral do meu carro, um RX-7, quebrou até o vidro ali. Beleza, é bem aqui, ó, eu sei que tem uma... tem um carro de celeiro aqui perto, né. Vamos ver aqui, será que está... ah, não, esse aqui é qualquer carro, né. Ah, tá, agora a gente vai derrotar aqui o chefão das corridas de rua, vamos lá. Vamos com o nosso carrinho aqui, né, ele está muito bom de manobra, né, comparado com... Deixa eu ver, eu tinha um outro carro aqui, classe A, esse aqui, ó. Ah, não, ele tem menos manobra, está com menos manobra, porque eu estou sem o aerofólio do Forza e sem o para-choque do Forza. Cara, ficou da hora demais essa intro aí, hein. E esse carrinho laranja aqui ainda. Olha a roda, eu aumentei o tamanho do aro. Ixi, a largada do meu carro não foi muito boa, não. Vamos lá. Tá bonito, hein, esse contraste, né, dessa imagem. Sem ser rilhado, né, uma imagem que tem uma melhoria na resolução. Muito, muito bom. Vamos lá, vamos concentrar aqui no evento aqui pra gente ganhar desse cara aqui. Estou vendo que a manobra do nosso carro deu uma piorada, porque eu foquei na questão dos detalhes do carro, né, pra ficar bem esportivo e deixei de lado a questão da manobra dele. Eu vi o pessoal falando que os carros aqui podem colocar a full velocidade que eles ainda viram bem. Então, eu optei por não colocar o aerofólio do Forza, né. Deixar nessa configuração aqui. Mano, que física bacana, né, cara. Impressionante. Por que os caras não fazem uma física dessa assim, né. Tem aquele jogo, o Need for Speed Most Wanted, de 2012, né. Que, na verdade, é um Burnout, aquele jogo lá. Ele tem uma física que eu gosto, cara. Eu queria trazer ele pro canal fazer uma série dele, mas ele não tem história, né. E ele também é um jogo que... Ele não tem câmbio manual com... Manual, né, câmbio manual. É automático. Ridículo, né. O jogo regrediu. Nossa, cara, esses detalhes, hein. Que toque. Vamos escutar um pouquinho o som do carro aqui. Eu não paro de falar. Eu não paro de falar. Ganhamos esse carro aqui, mas eu não vou querer sair com ele, não. Vou deixar ele na garagem. Cara, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante pra gente fazer. A gente tem uma corrida aqui. BBS japonês. Isso aqui deve ser carro só japonês, hein. Classe A. Classe B. Eu tô perto desse evento aqui, mano. Eu vou lá ver o que que se trata isso aqui. Faça o retorno quando for seguro. O bichão tá brabo, viu, velho. Top demais, cara. É muito nostálgico, né. Tô muito feliz que a galera tá curtindo aí. Eu tô dando um time aí no intervalo dos episódios pra ver se a galera prefere assim, né. Talvez fica postando todo dia, todo dia. Talvez fica meio saturado. Então, eu tô dando um time aí entre os episódios. Mas, dependendo da relevância, a gente diminui esse intervalo aí. Nossa, quase que eu bato ali, velho. Vamos lá. Estamos chegando aqui no evento. Eu acho que esse evento aqui não vai dar pra... Nossa, olha isso, mano. Caraca, velho. Olha isso. Destruiu o carro. O Forza não tem esse nível de destruição os atuais, né. Arrebentou o carro, velho. Tá feio pra caramba. Os eventos de pulseira azul serão um grande passo pra você. Carros mais velozes e adversários mais difíceis. Correu tudo bem até aqui. Mas essa categoria pode ser o limite pra você esse ano. Ah, gente. Pode correr com esse carro aqui, mas eu vi que é classe B, hein. Então, eu só vou poder correr com esse carro aqui, ó. Vamos lá. Eu amo esse momento. A adrenalina é a minha droga favorita. Ih, é aquele cara doidão, velho. Do começo do jogo. Nossa, eu tô em último aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Esse carro aqui, a manobra dele tá excelente, né. Cara, eu tô de cara. O carro amassa aqui. Olha a Z4 ali. Eu sei que tem um evento aqui que é de carros conversíveis, né. Olha, tem um Aston Martin ali também. O carro do líder tá lá na ponta. Não pode frear demais, né. Porque senão o pessoal some, né. Ó, um Golfão. Eu sei que tem que comprar um carrinho hatch japonês aí, né. Tem um evento classe C que eu vou fazer logo esse evento. Tem também um evento de exibição. Bora, boys. No retão aqui complicou minha vida aí. Cadê as curvas pra galera frear? Aqui, ó. Nossa, velho. Eu não conheço a pista, não. Foi mal aí, Golfão. Foi uma portada. Que carrinho bom de manobra, viu. Nossa, é engraçado o tanto que os carros eles amassam aqui. Eu tô bravo que a galera freia muito, velho. Às vezes você acha, não, o cara vai sumir na minha frente ali. Você aperta o freio e, de repente, o cara dá um brake test bem na sua frente e aí já era a corrida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, os bumping. Ó, o cara freou aqui. Vamos, vamos, vamos. Dá espaço. Agora foi. Show de bola, show de bola. Essa corrida aqui foi rápida, hein. É, eu tô vendo que, por enquanto, os nossos carros aqui estão de boa pra participar desses eventos. Tem esse aqui, BBS. Tá escrito ali, japonês, ali. Eu acho que eu não tenho esse carro. Talvez sim, né, deixa eu ver aqui. Mas é classe A, não tem um carro japonês classe A. Esse aqui é classe C. BBS Shadow. Esse aqui é um classe S. Onde é que eu tô aqui, mano? Não sei nem onde é que eu tô. Ah, eu tô aqui, cara. Ah, eu posso viajar pro festival e a gente fazer esse evento aqui, ó. Vamos lá, então. Vou viajar pro festival. Beleza, vamos marcar aqui. Pronto. Segura a embreagem, solta e acelera. Vambora. Esse carrinho aqui tá brabo, viu. Vamos lá, vamos cortar direto pra lá pro vídeo não ficar muito grande, né. Pra gente aproveitar mais as corridas. Vamos lá, estamos chegando aqui no evento de recebição. Não tô lembrado disso aqui. É aqui, ó. Chegamos, vamos lá. Ei, essa será uma corrida para ser lembrada. Você leva o primeiro prêmio e ainda ganha o carro que usou para detoná-los. Deu pra ver ali no início. Eu sempre fico olhando. Esse carro aqui tá com pneu de corrida, hein. Eu acho que ele tá com pneuzinho de corrida. Tava fino ali, né. Bora, bora, bora. Já entra aqui. Olha lá, asqueira. Que pancada. Que pancada. Mano, eu vi que o servidor aqui pra baixar design não tá funcionando, né. Que pena, cara. Nossa, achei que esse cara ia me atrapalhar, velho. Vamos lá. Nossa, que vacilo. Poxa, que pichinha. Essa pichinha aqui eu gosto dela, mas ela é difícil pra caramba, velho. Ela tem umas curvinhas chatas, viu. Vai, vai, vai. Que carrinho esperto, velho. Esse pneu aqui tá fazendo milagre. Eu acho que tá com a potência extra também, viu. Ah, mano. Toda hora que eu vou fazer a curva, tem alguém pra... Pra me empatar, velho. Eu não posso perder tempo aqui, não. Porque, pô... Olha os caras que tá aqui na frente, a velocidade. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Vira muito esse carro, hein. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Só mais dois. Vai, vai, vai. Eita, acho que o cara bateu ali. Bateu não. Bora, bora. Tô concentradão aqui, hein. Vai, 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 vai. Eita, ó. Toda vez nessa curva aqui tem que ter alguém pra... Pra segurar o carro, né. Toda vez. Para não, mina. Se para, ó. Ai. O cara devolveu ali a porrada. Eita, lasqueira. O trem aqui não é fácil, não, velho. Vire, vire. Tô achando que é fácil. Já era, já era. Última volta. Boa. Você detonou. Nada mal por alguns minutos de trabalho. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, essa classe C aqui, eu sei que ali, ó. Tá escrito lá, ó. Novo carro necessário. Ah. Novo carro necessário. Esse aqui tá dizendo... Ah, esse aqui provavelmente eu tenho um carro. Mas eu não tenho um carro japonês classe A. Entendi. Agora eu entendi. Quando tem assim, ó. Escrito novo carro necessário. É porque a gente vai ter que comprar um carro. Então deixa eu ir direto aqui pra feira de carros. Aquele evento lá é classe C, né? E eu sei que ele é com os mini, né? Não, não é mini. É trueno. Vou pegar aqui um... Acho que é carro hatch japonês aquilo ali, cara. Eu vou pegar um trueno. Olha esse carro aqui, ó. Eu acho que ele tem no Horizon 4... Ou 3, velho. Esse carro aqui, ó. 4 ou 3. Aqui é o trueno. Vamos lá. O servidor não está disponível, né? Aí a gente poderia pegar um designer, né? Mas o servidor não está disponível. Cara, eu já aproveitei e fiz uma configuração nele. E eu tive que colocar aerofólio do Forza pra gente ter a opção de colocar mais peças de motor, tá? Até que não ficou tão ruim, né? Que deu uma camuflada nesse preto e branco, né? E dá pra gente aproveitar e colocar até uma rodinha mais ou menos nele. Vamos lá. O evento está aqui. Classe D. Não sei porque eu estava de terceira marcha ali. Eu já vou cortar direto pra lá. Esse carro é tração traseira, né? Eu vou cortar direto pra lá pro vídeo não ficar muito grande, né? Vire à esquerda. Vire à esquerda. Beleza, estamos chegando aqui no nosso evento Classe C, né? Não, Classe D, né? Classe D, vamos entrar aqui. Sabe, você parece um sério desafiante pra próxima pulseira. Mostre que você é o cara e detone essa pista. Vamos lá, hoje a gente só tá farmando dinheiro, né? Hoje a gente ficou truendo. Agora truendo. Olha esse carro aqui do lado. Caraca. Mano, tem uns... Ó, isso aqui me lembrou o Horizon 3, hein? O Horizon 3 tem uma corridinha assim que entra dentro de um túnel. Caraca. Nossa, uma porrada que esse cara deu. Ele vai arrebentar tudo, cara. Vai arrancar o para-choque do meu carro. Mas o que é isso? Meu carro não tá andando, não. Ele tá todo mundo empurrando o carro. São quatro voltas aqui. Primeira volta de reconhecimento, né? Vamos concentrar aqui pra gente, pelo menos... É... Aprender, né? Andar nesse circuito aqui, que é bem pequeno esse circuito, mas são quatro voltas. Pô, tinha outros carros, né? Miata, velho. Que eu sou fã pra caramba. Miatinha. Tem aquele Miata mais moderno. Tem um Honda ali na frente, ó. Tinha outros carros aqui pra gente participar desse evento, mas tá de boa. Acho que a gente vai ter que fazer outro carro JDM, né? Mas só que vai ser... Tem que ser classe A. Aí a gente pode farmar uma grana aqui e... E pegar o outro modelo JDM aí. Eu acho que um... Eu vi o pessoal comentando... Mas eu acho que o Skyline não vai dar pra entrar nesse evento que só sou o antigo, né? Mas aqui eu vi que o Miatinha pode correr. Mas talvez o Skyline entra num outro evento lá, classe A. Acho que é classe A, carro japonês também. Da hora esse evento aqui, hein? Mano, na hora que eu corri aqui, bateu uma nostalgia umas corridas que eu fiz aqui online, velho. Já ganhei outras corridas aqui da hora, mano. Modo online. Eu vi que tem como fazer tipo um servidor, né? Tem como organizar um servidor, mas aí você teria que marcar com a galera. Eu acho que eu vou criar um Discord... É, o Discord nosso, né? Criar um canal lá. Onde o pessoal pode marcar pra fazer corrida online no Horizon. Porque tem como, né? Tipo o pessoal aí, o Igão faz lives às vezes aí com o pessoal jogando Need for Speed Underground 2. Provavelmente tem como também. Eu vi o cara explicando como é que faz. Achei meio complicado. Tem que configurar modem, não sei o que. De NAT, sei lá. Uma configuração muito louca lá. Pra todo mundo entrar num servidor específico, né? Eu vi que lá nesse servidor desse cara tava escrito Forza Horizon 1. Mas eu achei meio complicado. Não dei tanta moral, não. Mas quem sabe no futuro, né? Se for mais fácil, a gente pode fazer isso. Você está ficando bom em correr nesse nível. Beleza. A gente tem essa corrida aqui, ó. Ah, mas aqui é classe S. Novo carro necessário. Deve ser carro... Ali é carro conversível, né? A gente tem uma classe A aqui, ó. Cara, mas pensando bem, acho que eu vou fazer as corridas de rua. Porque eu acho que esses carros que vão pedir aqui, a gente não vai precisar comprar. E eu tô com pouco dinheiro, né? Ei, aqui é a Alice. Ouvi falar sobre outro carro em um celeiro. Por que você não vai lá conferir? O carro no celeiro parece estar nas planícies de Montano. Está marcado no seu mapa. É, eu vou ver se dá pra gente acumular os carros do celeiro e fazer um vídeo só pegando eles. Após 400 metros, faça uma curva fechada à esquerda. Beleza, estamos chegando aqui no evento de corrida de rua. Vamos lá. Cortei direto pra cá. Você chega... E aí, cara? Tudo bem? Beleza, a gente tem um evento aqui, classe B e outro, classe A. Vamos ver esse evento aqui. Ó, a gente pode pegar alguns carros aqui. Ainda bem que a gente não precisa comprar carros. Eu não vou gastar dinheiro, né? Vou com esse carro aqui. Beleza, é dinheiro mesmo que eu tô precisando. Vamos lá. Nossa, eu joguei a segunda marcha aqui do nada. Vamos lá. Mano, eu tô querendo... Aquele evento de carro conversível. Vou ver até os modelos que a gente tem. Carros conversíveis. Eita, velho! Caraca, mano. Foi todo mundo ali pra parede. Quase que eu fui junto. Eu vou ver o modelo de carro conversível que eu compro pra participar de... Eu acho que o Camaro é massa, cara. Camaro não, o Corvette. O Corvette eu acho que é o mais bonito dos conversíveis. Vermelho ainda, eu acho que vai ser da hora. Mas eu acho que ele vai estar na casa dos 100 mil. Eu acho que eu não vou ter grana pra comprar, não. Mas vamos ver, né? Às vezes compensa comprar dependendo do valor que o evento vai pagar depois, né? Nossa, que porrada. Que porrada. A frente do carro, deixa eu ver. Ah, tem que não amassou muito não. Achei que ia arrebentar. O Trueno, meu Deus. Se ele encostar no carro, arrebenta a frente. O Supra também... Caraca, o cara empurrou o porta-mala do Supra todinho. Vamos lá, vamos concentrar aqui no evento. 57% já foi. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um comentário. E manda um salve nos comentários pra gerar engajamento. O like também é muito importante. Se der pra compartilhar pra algum amigo na rede social, eu agradeço muito. Pra gente continuar essa série aqui, trazer as próximas. Pra gente virar um canal também, não só dos Forzas atuais, mas também desse Forza aqui e outros jogos legais que a gente deixou aí pra trás. Beleza, temos uma corrida aqui classe A. Ah, eu tenho um carrinho classe A2. Beleza, não preciso gastar dinheiro. E a gente vai faturar uma grana boa aqui, cara. Vamos sair aqui com mais de 50 mil, se brincar. Vou com esse carro aqui, ó. É, não fica com medo de cortar algumas curvas ou fazer outra passagem tirando tinta do outro carro. Nós não nos importamos como você termina. Só em que posição você termina. Beleza, vamos lá, vamos lá. Vamos buscar. Cara, eu nem sei. Eu tenho que ver depois. Eu acho que eu vou começar a gravar e quando bater uma hora de gravação eu paro. Eu fico preocupado, senão o conteúdo fica grande demais. Mano, que pista louca é essa, véi? Que pista louca é essa, doido? Tenho que concentrar aqui, hein? Alta velocidade e o carro tá bem solto. Olha. Cuidado aqui, vou me concentrar aqui porque é corrida nova e isso aqui é em alta velocidade, hein? Olha. Cuidado aqui, ó. Até o Forza Horizon 2, o festival é naquele esquema ali, no Horizon 2 também fica onde você compra carro, oficina de configurações, que é um do lado do outro. Legal. 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 Nicole Hill. Legal. 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 Bom, eu saí daqui com 152 mil Eu acho que dá pra fazer essa corrida aqui Só pra gente dar aquele finalzinho Essa aqui é com... Eu acho que vai ser com carros conversíveis, né? Essa corrida aqui Tem um monte aqui pra gente fazer depois Vamos lá Eu espero que eu não esteja errado Mas aquela corrida ali é de carros conversíveis, né? Tem um monte de carro conversível aqui O que eu acho mais legal é o... Tem um R8, eu acho Não, tem não Tem um Bentley BMW, tem aqui um Z4 E é classe A aquele lá, né? Tem que ser um carro conversível ou classe A Ah, deixa eu ver... Cara, o carro que eu acho mais... Ah, ele custa 60 mil Vai dar pra tunar ele ainda É o Corvetão Esse carro aqui eu acho que não tem nem um outro Fusa Nossa, olha o Brancão Eu gostei do Brancão, velho Tem um Amarelo Tem um Azul Ou Brancão ou Vermelhão, cara Pô, Brancão, velho Vai dar uma extra... Mas o Vermelhão vai dar aquela destacada, né? Cara, eu acho que eu vou de Vermelhão, velho Beleza, o nosso Corvetão está pronto Corvette conversível, cara Esse aqui eu não vi nenhum outro Fusa, hein? Eu coloquei até um para-choque de corrida aqui Que ele não aumentou tanto o nível do carro, né? Beleza, o evento está bem aqui Se eu chegar lá e não poder correr com esse carro Eu vou ficar bravo, viu? Primeiro carro classe S Vire à esquerda Tomara que seja bom, né? Vire à esquerda Vire à esquerda Após 400 metros Você chegará ao seu destino Você chegará ao seu destino O mundo está assistindo, hein? Tenta não engasgar Mas se engasgar Faça direito Ah, aquele cara que comédia Caraca, mano Uai, o R8 Tem o R8 aqui O conversível eu não vi Eu não vi o R8 conversível Uai E o Corvetão já está com aquele amassadão Caraca, velho Que velocidade é essa? Que velocidade é essa, Júnior? Vamos lá, 16% Cara, está bonito demais, né? A gente vê que é um gráfico da geração passada Mas com esse toque de uma textura bem limpa, né? Sem serrilhado Uma imagem cuidada, né? Iluminação cuidada, tal Fica muito legal, né, cara? Uma pegada Quase um game cartunesco, né? Hoje a gente pode se dizer assim Antes era tudo A maioria dos jogos tinha esse gráfico Nessa tonalidade Rico em detalhes Cheio de cores Contraste Bem contraste Um contraste excelente, né? Não é aquela coisa Que nem o atual O Dust Rally 5 Que fica tão Tanta iluminação Tanta cor Que chega e fica camuflado O jogo É preciso consistência Para vencer campeonatos Continue marcando pontos Eu e os caras Temos umas novas corridas No estacionamento de Carson Se você gosta do jogo Saiba o que fazer Vai lá Olha, liberou pra gente Mais corridas de rua Então A gente vai terminar depois Essas últimas corridinhas aqui Da pulseira azul Pra gente liberar depois Eu tô vendo que já tem Mais de uma hora de gravação Então não vou me estender muito, né? Então a gente vai ficar lá Pro episódio número 5, né? E se você gostou Desse tipo de conteúdo Não esqueça Deixe o like Manda um salve nos comentários Pra gerar engajamento E até a próxima série De Forza Horizon 1 E até a próxima série E até a próxima série Tchau, tchau.